Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem em rebol... Deixa de ser doido e só mexer a raba, moleque! Vamos ganhar dinheiro, meu povo! Porque a Anitta é muita cuca no lance. Ela mexe a raba, mas é uma mulher empreendedora, business. Muito dinheiro! Mas pois é, meu povo! Um herbal quântico, ele basicamente se torna um humanita, mas talvez com um pouco menos de polêmica, né? Por que, gente? Primeiramente, ele vai te tratar com o seu físico, mental e espiritual. Ou seja, está com problema de saúde, de baixa otima, emocional? Herbal quântico já trata. Aí você já fica ok para ir para o mercado de trabalho. Chegando no mercado de trabalho, temos possibilidades com o herbal quântico, gente. Sim, é um curso a nível mestrado. Ou seja, você vai poder ganhar dinheiro dando aulas para as pessoas e tornando novos facilitadores de herbal quântico por aí. Outra coisa que também podemos ganhar din-din com o herbal quântico, você vai virar um terapeuta. Então, você pode cobrar pelas suas sessões. É uma técnica maravilhosa que pode ser trabalhada em conjunto com outras técnicas, assim, com total tranquilidade. Então, se você é um terapeuta que faz logo um cronograma aí de técnicas, né? Para atuar com seus pacientes. Gente, é super fácil. Herbal quântico que serve para tudo, né? Inclusive, para botar teu consultório aí para frente, né? Para limpar energeticamente, para proteger o consultório, limpar a máquina. Gente, tudo isso você aprende no curso. Então, gente, vem ser poderosa também. Vamos ser babados. Vamos ser uma quântica, entendeu? Vamos ser uma herbal nita. Que vai arrasar, gente. Vai ser sucesso. Beijo, meu povo. Até o próximo vídeo.